Eu sou Armando Xavier Massim, sou membro da equipa do Clube do Curumano aqui. Estou muito agradecido por estar aqui, mas nesse momento que eu fui para nós, toda a população em geral aqui, a nível de sábio, depois da diretriz de sábio, estamos muito desmoralizados, porque sem atividade esportiva, nós que somos encarregados, quando chega o fim de semana não temos como fazer. Os nossos filhos eram bem-vindos, porque muita coisa que mudou aqui, cada qual não tinha nada a fazer, mas esse campeonato fez que movimentou muitos jogadores a termos de futebol, mesmo a organização da comissão que está fazendo, para tentar fazer um bom futebol. Só o que nos falta o nosso futebol, falta a nossa imagem. Aqui, a nível de sábio, somos conhecidos, mas a nível do país não temos boa imagem. Podemos se vender, porque o campeonato que se joga aqui é muito importante, mesmo o campeonato provincial está embaixo do nosso campeonato. Por isso, agradecia que depois de passar isso, começássemos a terminar a partir dos 13, 14 anos, porque é o futuro do clube turomano, em geral. Aqui tem, quando digo que não tem imagem, aqui tem jogador que pode jogar no Sombola, mesmo subir 17, dos mambas, mesmo aqueles mambas grandes. Tem jogador de qualidade, mas como não temos imagem, ninguém olha para isso. É isso que criaram a taruna aqui. Muito obrigado. Obrigado.